forte nos últimos dias, que vai rolar mesmo o Douglas Costa no Grêmio. Como é que está essa história, Alê? Vai mesmo, cara? Faz de conta que não tem ninguém vendo, vai? Não, não tem ninguém mesmo. O Douglas Costa vai jogar no Grêmio. Vai? Vai jogar. Mas, Júlio? É, aí você já está pedindo uma data que eu não sei se eu posso te dar, mas que ele vai jogar no Grêmio é certeza absoluta. Tá, mas quando? Tá bom, eu quero saber quando, Alê. Me dá ajuda aí. Eu acho que você acertou a data, sim. Tá, boa. Mas que não é 2,5 mesmo, Alê? Por mês? Cara, é um salário... Vai ser o maior salário do Brasil, só que vai ser muito menos do que ele ganha na Europa. Caramba! É, dizem que na Europa, Alê, o salário dele é de 7 milhões de euros por temporada. 7 de euros, sei que é bom de conta, vezes 6, Alê, dá 45 pau por ano. 45 pode dividido por 12, dá uns... 3 e 4 milhões de... Tá bom, tá bom. O que você faria com o salário do Douglas Costa, Alê? Entre 3 e 4 milhões de reais. Eu vou fazer churrasco, que eu vou ser o assessor dele pra churrascos e afins. Eu vou morar lá em Porto Alegre. Mas você já se contratou, ele te comunicou? Como é que se deu essa negociação? Eu vou pra lá. Eu não quero saber. Eu vou chegar lá e, ó... Ôi, ô, Negão, abre aí. Abre aí que eu tô chegando. Mas ele vai vir porque ele... Acho que ele já construiu uma carreira vitoriosa, inclusive, financeiramente, na Europa, embora tenha se separado. E aí tem aquele 50-50 que dá uma quebrada na firma, né? Mas ele ganhou muito dinheiro desde sempre. Então, agora ele vai se permitir ganhar um bom salário, evidente. mas ficar perto dos filhos. Por isso que ele... Ele não queria ir pra outro time do Brasil que não...